Olá, crianças do Jardim 1! Hoje nós estamos aqui, a Tcheliane e a Tia Roberta, para mais uma aulinha de formas geométricas. Vamos lá? Tcheliane, aqui nós vamos apresentar para eles as formas geométricas. Vamos lá? Primeira forma geométrica é o quadrado. Olha só o quadrado. Lembra muito aquele dado que a gente joga, o dado. Certo? A segunda forma geométrica é o retângulo. O retângulo, ele lembra muito o quadrado, porém ele é mais compridinho embaixo, onde a Tcheliane está passando o pontinho vermelho. Certo? Embaixo nós temos o triângulo. O que lembra o triângulo? O chapéuzinho de festa, não é? Olha aí! E a quarta forma geométrica, nós temos o círculo. O que lembra o círculo? Uma bola, né? Isso mesmo! Agora, nós temos um desafio para vocês. Aí, na casa de vocês, vocês vão recortar em papéis, ou colorido, ou papel branco, cortar as formas geométricas. Um triângulo, quadrado, círculo, retângulo. E com essas formas geométricas, vocês vão montar um lindo desenho. Use a imaginação. Vamos lá? Usando a imaginação de vocês, vocês vão montar. Olha o exemplo. Aqui, eles montaram com o triângulo e os círculos. Conseguiram montar o quê? Isso mesmo, um ratinho. Olha lá, outras crianças, o que eles montaram? Vamos dizer que seja um robô, né? Um sol, uma casa. Esse outro, do lado, é uma árvore. Pode ser uma árvore bem colorida, com frutos. Ela usou círculos e retângulo. Em cima na casinha, olha lá, o triângulo, é o telhadinho da casinha, e os quadrados, a porta, a janela, correto? Tem o sol e um retângulo, ela fez o céu. Aqui, voltando, como vocês viram, a cabecinha do robô é um quadrado. Aqui, a barriguinha ficou um retângulo, retângulo, as mãozinhas ficaram um círculo, as perninhas, os dois retângulos aqui. Olha a casinha, o telhado, e o quadrado, e o sol, o círculo, ok? Agora, usando os rolinhos de papel higiênico, que a mamãe joga fora, põe para o reciclado, e tinta guache. Vamos fazer carimbos das formas geométricas? Vamos lá, galerinha? Vamos lá, galerinha, na casa de vocês. Vamos ver como ficou, Tia Eliane? Vamos ver. Vocês vão tirar foto, mandar para a Tia Eliane, a turma da Tia Eliane, e mandar para a Tia Roberta. Nós queremos ver como ficou a imaginação de vocês, ok? Olha aí, o que vocês podem montar, as ideias, sugestões para você e a mamãe montar o que vocês vão produzir. Tia Eliane, vamos repetir as formas geométricas aqui que os carimbos estão revelando? Vamos lá. Círculo vermelho, coração laranja, retângulo amarelo, triângulo verde e quadrado azul. E vocês também podem, com esse carimbinho, fazer um desenho. Como a gente montou aquelas formas geométricas com papel, aqui vocês vão fazer um desenho usando os carimbos. tira a foto e posta lá no grupo. Pessoal da Tia Eliane no grupo, da Tia Eliane e da Tia Roberta no nosso grupo, ok? Ok. Por hoje é só e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.